Oi pessoal, tudo bom? Eu já tô aqui com aquele nosso vídeo queridinho do mês, que é o vídeo de comprinhas e recebidos da Hachuelo. Gente, eu já vou começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês, porque infelizmente uma das peças assim que eu mais amei da última coleção da Hachuelo não tá aqui pra mostrar pra vocês, porque eu tive que levar ela pra apertar minha alça, que assim... Já falando sobre isso 500 mil vezes, mas eu sou menor em cima, meu quadrão é mais largo, então eu tive que pegar um número maior e ficou grande. E eu vou usar ela pra tirar foto na semana que vem. Só que eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês o quanto antes, porque assim... Gente, sério, as coisas estão voando na Hachuelo, assim. Voando, juro, juro. Eu vou contar depois melhor a história pra vocês, porque vocês sabem que eu gosto de contar a história. Mas eu fui num dia pra comprar um negócio que eu vou mostrar pra vocês, e aí no dia seguinte... Tipo, à noite. Aí no dia seguinte eu fui numa outra loja pra ver se tinha o meu tamanho, já tinha esgotado tudo, tudo, tudo dessa peça. Aí eu voltei pra outra loja e já não tinha mais nem os que eu tinha experimentado no dia anterior. Então, tipo assim... Sério, se você viu alguma coisa que você gostou na Hachuelo, compre agora, porque amanhã não vai ter mais. Então por isso eu quis mostrar pra vocês logo o que eu comprei, não quis deixar pra semana que vem. Hoje é sexta-feira. Aí se eu fosse até eu pegar a peça segunda-feira, tirar foto e mostrar pra vocês, ia ficar muito atrasado. Então eu quero já editar e postar logo esse vídeo pra vocês, porque se vocês gostarem de alguma coisa, ainda vai ter nas lojas. Se não, se eu demorar muito, não vai ter mais nada. Então, tchau, obrigada. Se você quiser ver... Aliás, isso mesmo, não percam. Me segue aí no Instagram, Bárbara Lacativa, porque logo mais eu postarei os looks que eu fiz com essas peças. Inclusive, este vestido maravilhoso, que assim, é muito lindo mesmo. Gente, sério, e o pior é que ele foi pensado pra fazer um conjuntinho com uma coisa que eu amei muito. Então vamos começar antes que vocês cansem de mim. Fiz um óculos aqui que não é, né, Shuela? Gente, um dos looks que eu escolhi pra fotografar esse mês é esse vestidinho que eu achei uma graça. Ele tava na vitrine e assim, já não tinha mais nada também. Esse era o último, tanto que ele é 44. Ele ficou grande pra mim, mas ficou um grande confortável, sabe? Tipo, se eu tivesse o menor, ficaria melhor, ficaria. Inclusive, eu experimentei o outro dele no pink, no 38. E ficou ótimo, só que essa cor, esse amarelo, ficou mil vezes mais bonito. Aí minha amiga falou, não, fica com esse mesmo. Porque ficou muito mais bonito. E aí, tipo, eu vou usar com um cintinho, alguma coisa assim. Olha que coisa mais fofa. Ele é muito, muito gracinha. Tipo, um modelinho muito básico, muito confortável. A cara do verão. Tem só esses babadinhos aqui. E ajustando a cintura. E, gente, esse modelo tem de todas as cores que vocês imaginarem lá. Como eu disse, tem o estampado no rosa. Tem liso no rosa, liso no preto. Pelo menos na loja que eu fui aqui, tá, gente? Pode ser que varie de uma loja pra outra, né? E aí tinha umas outras estampas parecidas, mas não igual. Acho que cru e preto também. Eu amei todos. Se eu pudesse, teria um de cada cor. Mas o que eu mais gostei e que deu mais destaque, assim, na pele foi esse amarelo. Olha isso. Ele valoriza muito. Acho que pra quem tiver bronzeada no verão vai ficar mara. E o precinho dele é mara também, gente. Foi R$69,90. E como eu disse, eu tenho certeza que eu vou usar muito ele no verão. Porque ele é muito gostosinho, sabe? É aquela coisa que você vai, tipo, na padaria, você não precisa pensar, você pode pôr ele. Você vai numa festinha, dá pra pôr ele. Dá pra pôr ele com rasteirinha, dá pra pôr ele com uma espadrilha de salto. Colocar uns acessórios mais poder, assim, eu achei ele perfeito, assim, a cara do verão. Outra peça que eu queria muito também, que me acompanha faz tempo, já sabe que faz muito tempo que eu tô atrás. É uma saia jeans e é muito difícil achar uma que eu gosto e que vista bem. E eu achei essa daqui, que eu achei muito, muito linda. Ela é assimétrica mesmo, não é que ela está torta. Ela pende um pouquinho, assim, pro outro lado. E eu achei que ela veste muito bem, fica muito bonita no corpo. A cor dela eu achei ótima. Eu amo que tem esse babadinho, porque eu acho que afina um pouco a perna. Então, pra quem tem perna grossa, eu indico. Eu prefiro modelos mais abertinhos, assim, porque se faz assim. Aí sua perna fica mais fina. Se você coloca uma coisa justa, parece um sorvete, não sei. Parece um sorvete. Acho que essa foi a melhor explicação do vídeo. Então, eu praticamente só uso saia, assim, ou em A, ou essas com babadinho, que eu amo. E eu peguei a 40, só que eu vou ter que mandar fazer a cintura igual todas, todo mês. Que, de fato, ela fica justinha no meu quadril e bem larga na cintura. Mas, assim, eu achei ela tão linda e um preço tão legal que eu achei que valeu a pena. Ela foi R$ 89,90. Ai, eu ia falar que essa era a coisa que eu tinha mais gostado, mas eu lembrei que tem outra coisa que eu gostei muito. Ah, mas eu preciso começar pela coisa, assim, que eu tô mais apaixonada, que eu fiz meu look pensando nela. Olha que coisa mais linda, gente, essa sandália. Na hora que eu vi ela, eu me apaixonei. Aí eu falei, não, eu preciso usar ela, fazer um look com ela. Aí eu escolhi esse outro vestido que não está aqui por causa dela, porque ele é azul claro com rosinha, assim, ficou muito fofo os dois juntos. Não sei se dá pra ver na câmera direito, na câmera parece que ela é nude. Mas ela é um rosinha muito, muito claro. E eu achei ela maravilhosa. Sem palavras. A única coisa é que você rela nela, ela suja, assim, você olhou pra ela, sujou. Então, tipo, de verdade, olha, já tá até suja, eu nem usei ela, tá com a etiqueta. Ah, não dá pra ver, eu acho, por causa da luz. Enfim, ela ainda está com a etiqueta, ela já está suja. Mas aí eu comprei um sprayzinho daqueles impermeabilizantes. Paguei R$30,00 no spray e já passei antes de... Nem tira a etiqueta, porque eu ia gravar o vídeo pra vocês antes, mas assim, eu falei, cara, não dá pra usar essa sandália sem passar o spray, porque senão eu vou estragar ela na primeira olhada. E foi R$109,90, o que eu achei um preço muito bom, porque, assim, tem uma igualzinha na Arezzo por R$299. Tipo, claro, o tecido é diferente, a qualidade da Arezzo é muito boa, essa não sei dizer, não acho que vai ser tão boa quanto a Arezzo. Mas assim, é igualzinha, é igualzinha. Esse modelo é a cara do verão, fica lindo no pé, lindo. E tem essa e a preta na loja, só que eu coloquei essa cor, minha amiga falou, meu, tem que ser essa, porque destacou muito bronzeada, ficou linda no corpo. E ela alonga, sabe? A preta acho que dá uma cortadinha, assim, mas a preta também é um super investimento agora pro verão. Mas eu achei o material dessa mais bonito também, a da preta é meio que um veludinho e eu percebi que junta bastante pó. Enfim, tô muito, muito apaixonada. Agora, gente, vou mostrar pra vocês o que eu também estou apaixonada, empatada com a sandália, tipo, que eu tô muito apaixonada. E foi isso, foi isso que eu comprei na segunda-feira à noite, na terça-feira. Eu fui trocar, já vou explicar porquê, e não tinha mais nada, assim, nem cheiro dele. Seguinte, vi esse biquíni lá, eu não fui fazer compra, eu tava com o meu namorado. Eu fui ver se tava o crédito já no cartão. Aí eu vi e falei, cara, muito lindo, preciso, preciso provar. É um biquíni, tá? É uma parte de cima de biquíni, ciganinha, maravilhosa. E só tinha o P e o G, e já eram as duas últimas peças da loja. Aí eu falei, dá uma segurada aí que eu preciso experimentar, porque se eu voltar amanhã não vai ter. Sábia decisão essa minha. Aí tinha, como eu disse, o P e o G. O P ficou pequeno, o G ficou grande. Aí eu falei, vou levar do mesmo jeito, e amanhã eu vou numa outra loja da Rachuelo pra ver se tem o M pra trocar. Gente, no outro dia eu fui na outra loja, e na outra loja não tinha mais nenhum. Nenhum, tipo, não existia mais esse modelo. Tinha essa estampa de outros modelos, mas esse já tinha acabado tudo. E aí à noite eu voltei na mesma lojinha que eu comprei e não tinha mais nenhum desses também. Já tinha acabado. Então, fiquei com o G mesmo, mas é maravilhoso, dá pra usar meio que tipo brusinha. E eu achei muito linda, gente. A estampa eu achei maravilhosa, e fazia tempo, não dá pra ver direito. Mas fazia muito tempo que eu queria um biquíni desse modelo, assim, que eu acho que, óbvio, você não vai usar pra tomar sol. Mas vira e mexe, assim, você vai pra praia no final da tarde, ou tá na piscina, tipo, a gente vai muito em rancho aqui no interior. Então, às vezes você vai ficar na beira da piscina, já não tá mais sol, no final de tarde. Já não tá mais sol, mas você vai entrar na piscina à noite, ou você quer ficar confortável, caso você suí, pule na piscina. Ou vai andar de lancha também, a gente anda muito de lancha. Então, eu acho que é um look perfeito pra isso. Dá pra dar, você coloca com shortinho jeans e tal, cintura alta, e fica assim, super fofo pra ir em qualquer lugar. E aí eu comprei a parte de baixo também, combinando. Também foi sorte, porque no dia seguinte não tinha mais esse modelo, tinha dois mais grossinhos. Mas eu amei essa, porque ela tem cajuzinhos pendurados. E eu sou suspeita pra falar, porque eu tenho um outro biquíni da coleção da Iso, da Praxula, que também tem cajuzinhos, viu? Sim, acho que eu comprei só por causa disso. Gente, muito fofo, né? O outro não tem. E a parte de baixo foi R$49,90, que é um preço bem ok, tipo, a média. E a parte de cima foi R$69,90, o que não é barato, porém é maravilhoso. Sem palavras. Olha essa cor. Achei ele chique, juro. Tenho certeza que eu vou usar muito, muito, muito. Ai, gente, as duas últimas coisas é que assim, sou suspeita pra falar, porque acho que todo mês também que eu vou na Isoelo, ou eu compro calcinha, ou eu compro necessaire, ou eu compro os dois. Muito comum eu comprar os dois. E aí, dessa vez, eu comprei uma necessaire de calcinha. Gente, a hora que eu vi, eu achei assim, cara, preciso de isso na minha vida, porque é uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca achei pra comprar em lojas assim mais acessíveis. Que é essas necessaires assim, que você coloca a calcinha, um lado as limpas, do outro lado as sujas. Mas eu achei a melhor coisa da vida, porque eu viajo muito, no final de semana eu sempre durmo fora, e aí eu fico tendo que pedir saquinho, sempre fico assim, pra pessoa onde eu estou hospedada, ai, você tem um saquinho de lixo, não sei o que, é pra colocar as roupas sujas. Nesse daqui não precisa, você não precisa mais pedir saquinho de lixo. Eu achei ótimo o tamanho, dá tanto pra viagens curtas como até pra uma semana, duas, acho que dá tranquilo. Aí coloca aqui nesse lado as calcinhas limpas, que você vai usar, e do outro lado as calcinhas sujas, que você vai lavar. Eu achei muito legal. E a estampa bem fofa, de cartos. Eu percebi que ela arranha fácil esse material, porque já tinha umas lá na loja que estavam arranhadas. Mas eu peguei uma novinha, vou cuidar dela, vou usar ela com muito carinho, até ela acabar. E foi um preço bom até, foi R$ 22,90. Tipo, não é barato, mas eu achei que valeu a pena. Não é caro também, porque tem umas necessárias muito caras em outras lojas. E aí eu comprei uma que, quem me acompanha vai perceber uma certa familiaridade, ela é quase igual a outra que eu tenho. Só que ela é prata, e é de sereia, de tecido mermaids, não sei o que. Porém, eu uso ela toda semana, toda semana. Ela já tá toda preenchida com os meus produtos, que eu gosto pra produto que vaza, sabe? Shampoo, sabonete, essas coisas. Porque ela é de plástico, então se vazar não tem problema. Ela é transparente, então dá pra você ver tudo que tá, que tem. E eu sempre, que eu vou viajar, tipo praia, rancho, essas coisas assim, que eu volto com o biquíni molhado, eu pego e coloco meus biquínis, ou num saquinho, ou naquela, muito apertado, ou eu tenho que tirar coisa que tá nela pra caber. E eu sempre fico pensando, nossa, eu precisava de outra dessa. Aí eu comprei. Porque, assim, ela tá escrito Beach Baby, que eu amei. E ela é rosé, que eu amei, em dobro. Tinha outras lindas também, tinha uma de cactus, com efeito holográfico, e uma de flamingo também, com efeito holográfico. Assim, maravilhosas. Uma mais linda que a outra, mas como eu disse, essa me ganhou no Beach Baby e no Rose Gold. Então, pessoal, essas foram as minhas escolhas nesse último mês na Riachuelo. Não esquece de seguir no Instagram, lá, a Bárbara Lacativa, pra ver o meu vestidinho, o meu look escolhido, além do amarelo que vocês já viram. Comenta aí abaixo qual foi a peça preferida de vocês. Se vocês gostaram de alguma outra coisa lá também, comenta aí, me manda foto, me manda direct, a gente vai conversando. Não esquece de deixar like se você gosta desse tipo de vídeo, e se inscreve no canal pra não perder nada. Beijos e até o próximo.